Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a primeira parte do conteúdo sobre redução de dimensionalidade e seleção de atributos. Vou dividir esse tópico, seleção de atributos e adição de dimensionalidade, em três vídeos. Essa é a primeira parte onde eu vou dar uma visão geral de algumas técnicas, enfim. Na verdade eu vou dar uma visão geral e vou falar de algumas técnicas de seleção de atributos. E nos outros vídeos eu vou falar de uma técnica chamada PCA. Então, com o vídeo passado que a gente falou de SVM, a gente terminou os classificadores. Então, a partir de agora a gente não vai ver mais classificadores. Isso aqui que a gente vai ver tem a ver com classificação, mas não são técnicas de classificação propriamente dita. São técnicas que a gente aplica antes do classificador, tá? Mas elas se aplicam dentro do contexto de classificação, tá? Só não é um classificador, é antes do classificador. Então, aqui a agenda que a gente vai ver. Então, para começar, vamos introduzir a problemática. Existe um negócio chamado maldição da dimensionalidade. O que é? Não é apenas um fenômeno, são uma série de fenômenos que acontecem em classificação ou regressão, que é o que a gente vai ver ou regressão ou clustering, né? Agrupamento, que é o que a gente vai ver nos próximos vídeos também. Os outros dois problemas de reconhecimento de padrões clássicos. Os três problemas clássicos são classificação, agrupamento, que é a classificação não supervisionada e classificação, ou regressão, desculpa, e regressão, certo? Então, nesses três tipos de problema, existe a maldição da dimensionalidade, que é uma série de fenômenos que acontecem que fazem com que, quando você tem um espaço de entrada de um classificador, de um regressor ou de um agrupamento, vou falar aqui de classificação, mas vale para os outros também, tá? Ok? Deixar claro, vou falar aqui sempre de classificação, mas vai valer para regressão e agrupamento, mas eu vou ver especificamente para classificação aqui. Então, quando o vetor de atributos é muito grande, tem uma dimensionalidade muito elevada, às vezes você começa a ter problemas, tá? Você começa a ter desempenho ruim, não consegue aplicar a técnica, tá? Então, existem alguns fenômenos que fazem com que, quando o tamanho do vetor de atributos é muito grande, a classificação começa a não ficar tão boa, tá? A gente chama isso de adicionar de dimensionalidade, certo? Ou seja, você adicionar atributos, nem sempre você vai melhorar o classificador, às vezes você começa a adicionar atributos demais e você começa a piorar. Pode parecer besteira, mas não é, porque às vezes o problema de classificação nem sempre você sabe quais são os bons atributos, certo? Nem sempre você pode ficar botando um atributo testando e tal, então, manualmente, digamos assim. Então, às vezes você começa a adicionar atributos porque você não sabe quais vão ser os bons atributos e aí você começa a adicionar, às vezes tem muito atributo, tem muito dado e o desempenho acaba não sendo tão bom, tá? Então, o que a gente vai ver aqui é essa chamada redução de dimensionalidade, a gente quer diminuir a dimensão do vetor de atributos sem piorar o desempenho, pelo contrário, melhorando o desempenho, tá? Ok? No pior dos impostos, se você conseguir diminuir o tamanho do vetor de atributos e não piorar nem melhorar, já é um ganho de complexidade, né? Você vai ter um classificador com menor complexidade, já que o vetor de entradas é de dimensão menor, tá? Então, é isso que a gente chama de redução de dimensionalidade e seleção de atributos é a mesma coisa, você vai selecionar alguns atributos, tá? Você vai ver que tem duas formas, grosso modo, dois grandes tipos de abordagem para fazer isso, tá? Um exemplo, eu vou falar um pouco agora sobre essa maior dimensão de dimensionalidade, por que que às vezes é ruim ter um número muito grande de atributos, tá? Um exemplo grande disso é o chamado Small Sample Size Probs, traduzindo aqui, tradução minha, seria o problema de amostras de tamanho pequeno, tá? Isso é particularmente ruim em classificadores baseanos, ou seja, aquele naive base, qualquer classificador baseano que a gente viu, o map, né? Critério map, naive base, o LDA, o QDA, então todos aqueles que têm esse problema do Small Size Sample Problem, o que é isso? É o que é o seguinte, todos esses classificadores classificadores baseanos, todos eles, sensação LDA, QDA, enfim, naive base, todos eles que sejam os paramétricos, os classificadores baseanos, todos eles paramétricos, repito, LDA, QDA, naive base, só usar o que tem no mapa diretamente, enfim, todos eles, se você tiver no caso paramétrico, você precisa calcular a matriz de covariança e calcular a inversa dela, tá? Por exemplo, aqui no classificador baseano, tá aqui, ó, esse sigma-1 é a matriz de covariança da classe I, você tem que inverter, tá? Aqui no LDA, pra você calcular o vento ótimo, ó, você tem aqui a matriz de covariança de cada classe, que é esse SI, eu copiei dos slides, você tem notação diferente, eu copiei dos outros slides aqui. Esse SI é a matriz de covariança da iésima classe, esse SW é a soma, e aqui você inverte, então? Todos eles, você tem que fazer a matriz de covariança ou de uma classe, ou no caso aqui embaixo, ou nesse caso aqui, a matriz de covariança total de todos os dados, e você tem que inverter essa matriz de covariança, tá? E, bom, suponho que a matriz de correlação a ser estimada tem dimensão M por M, M ser o número de atributos, M, tá? M de Maria, número de atributos, certo? Então, essa matriz aqui de covariança SW e SSI é M por M, ou essa sigma aqui embaixo, M por M, tá? O que acontece? Só que a gente vai usar a matriz de covariança estimada a partir dos dados, certo? O que acontece? Quando você tem aqui, imagina essa fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui, esse X e esse U são vetores colunas, e aqui, eles são vetores linhas, né? Ó, isso aqui, eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês, isso aqui é um vetor coluna, e esse aqui, e esse aqui, ó, é um vetor linha, tá? Aí você vai, aqui você vai somar pra todos da classe I, tá? Todos aí, essa é uma classe, é exatamente isso aqui, ó, SSI, esse mesmo sigma I aqui, a mesma coisa, tá? E você vai somar pra todos da mesma classe. Nesse caso aqui, essa matriz aqui, ó, tá? De uma certa classe I, eu vou somar pra todos, todos os elementos dessa classe I. Vamos supor que ela tenha N, I, N e a amostra, essa classe I tem N e a amostra. N é o número de classes total de todas as classes somadas, as duas classes, a classe I e a classe II, então, seria N1, número de amostra da classe I, N2, número de amostra da classe II, e N, N1 mais N2, número de amostra total, por exemplo, tá? Então, aqui você vai somando. O que que vai acontecer? Esse número de classes de amostras, N e o amostra, tem que ser maior que o número de atributos, ó, esse aqui é um vetor M por 1 e esse aqui 1 por M. Aí você vai somando N1, N1 matrizes como essa, que é um vetor linha por um vetor coluna, N1, certo? E a gente demonstra, eu não vou entrar aqui nisso, porque, enfim, não é necessário, é um detalhe mais importante, mas a gente, ó, em resumo, isso aqui é uma matriz, ó, isso aqui é uma matriz que é uma linha, um vetor linha por um vetor coluna, como tá aqui em cima, certo? Essa matriz a gente chama que tem posto unitário, ela tem posto igual a 1, certo? Vocês entenderam, então, que isso aqui é mais uma motivação, tá? Eu vou ver se vocês entendem isso aqui só pra motivar. Essa matriz aqui, ó, que tá dessa parte em vermelho aqui, ela é um vetor coluna por um vetor linha, isso é uma matriz de posto unitário, porque todas as colunas vão ser proporcionais, ó. Todas as colunas vão ser proporcionais essa primeira, e todas as linhas vão ser proporcionais nessa primeira linha, tá? Então, ela tem todas as colunas e linhas proporcionais, a gente chama essa matriz de posto unitário. Se eu somar n1 matrizes dessa, e são matrizes m por m, certo? Se esse n1 for menor do que m, certo? Menor do que m, eu vou ter o posto dessa matriz no máximo igual a n1, certo? Não vou demonstrar nada, mas o posto vai ser no máximo igual a n1, como se eu tenho 10 atributos, certo? E eu tenho só 5 amostras. Então, eu vou somar 5 matrizes de posto unitário, desse tipo, que é um vetor linha por um vetor coluna, coluna por um vetor linha, então eu vou somar 5 matrizes de posto unitário, 10 por 10, e eu vou ter uma matriz 10 por 10 de posto igual a 5, certo? Ou, por exemplo, se eu tenho 100 atributos, então eu vou ter, cada matriz dessa vai ser uma matriz de posto unitário, 100 por 100. Se eu somar 30, se eu tiver em 30 amostras, 100 atributos e 30 amostras da classe 1, então essa matriz aqui vai ter no máximo o posto igual a 30, certo? E qual o problema de eu ter uma matriz 100 por 100 com posto igual a 30? Aquela é uma matriz que a gente chama de não singular. Se o posto da matriz não for igual à dimensão dela, no caso 100 por 100, se ela for menor do que 100, ela é uma matriz determinante nulo, é uma matriz que não tem inverso, é uma matriz singular, tá? Como eu escrevi aqui, se você não entendeu, o resumo está aqui, o número de amostras 100 deve ser maior ou igual a M, certo? Caso contrário, as matrizes de correlação serão singulares, não possuem inversa, tá? Ou seja, se eu tenho uma matriz, eu vou calcular a matriz de correlação dessa classe I, da classe 1, por exemplo, se eu tenho M por M, no caso eu expus M igual a 100, por exemplo, 100 por 100, eu tenho que ter pelo menos 100 amostras da classe 1, para calcular esse SI. Se eu não tivesse 100 amostras da classe 1, se eu já tivesse 70, então essa matriz vai ser 100 por 100 com posto igual a 70, essa matriz não tem inversa, eu não posso fazer isso aqui, se ela não tem inversa. Não dá certo, o classificador Bayesiano não funciona, não funciona, tá? Ok? Nesse caso aqui, do classificador Bayesiano, o número de amostras de cada classe tem que ser maior ou igual a M de cada classe, porque isso aqui é a matriz de covariance da classe I. Então, da classe I, eu tenho que ter pelo menos M amostras. Nesse caso aqui de cima, como eu estou somando todas as classes, certo? Então, está aqui, é uma matriz de covariance de todas as classes somadas, então, nesse caso aqui, a restrição é um pouco menor, que é todas as amostras, todas as classes somadas tem que ser maior do que M, tá? Então, em resumo, qual o problema desse small size sem problema? É o seguinte, eu vou calcular uma matriz de covariance. Se for uma matriz de covariance por classe, para cada classe, o número de amostras de cada classe tem que ser maior do que a M, que é o número de atributos, como é o caso aqui embaixo. Se eu estiver calculando, no caso do LDA, ele calcula só a matriz de covariance de todas as classes juntas, certo? Então, nesse caso, o número de amostras de todas as classes juntas tem que ser maior ou igual a M, tá? Se não tiver, não dá certo essa matriz, não é singular e não funciona, não funciona nada, não é que o desempenho está ruim, não funciona, não funciona, certo? Ele é obrigado a ter isso. O número de amostras de treinamento, no caso, depende se é a matriz de covariance total ou o número de amostras de treinamento total, tem que ser maior ou igual ao número de atributos, e se for, no caso, como esse aqui, que é cada matriz de covariance, eu vou calcular a matriz de covariance para cada classe, então, o número de amostras de cada classe tem que ser maior ou igual ao número de atributos, tá? Ok? Então, o número de atributos, geralmente, deve aumentar com o número de atributos, tá? Então, esse é o número do small size, small size, small sample size problem, né? O problema é que o número de amostras é pequena, tá? Idealmente, todo classificador, na verdade, não, eu vou falar isso depois, mas isso aqui é o que eu ia dizer é o seguinte, a gente vai ver que, mais pra frente, o ideal é que o número de amostras seja algumas vezes maior que o número de atributos, se eu tenho um M atributos, o ideal é que eu tenho pelo menos três vezes o número de atributos, pelo menos, tá? Se eu tenho 100 atributos, o ideal é que eu tenho pelo menos 300 amostras, o negócio é mais ou menos assim, certo? Mas alguns classificadores, se eu tiver um número de amostras menor do que o número de atributos, esse N menor do que M, alguns classificadores não vão funcionar bem, mas pelo menos funcionam, eles podem funcionar muito bem, mas eles vão lá tentar, depende da base idade, se a base idade for boazinha, ele pode até funcionar bem, se a base idade for boazinha. Agora, nos classificadores Bayesianos, não funciona de jeito nenhum, o número de amostras tem que ser maior ou igual ao número de atributos, ok? Outro problema, o classificador, agora, esse é um tipo de problema de maldição de dimensão na lei, além desse problema, que é o problema de cálculo mesmo, aquele é o problema de cálculo, você não consegue calcular a inversa da matéria de covariance. Tem um outro problema que mesmo que aquele ali funcione, e esse problema agora é genérico, serve para todos os classificadores em geral, não é só, aquele ali é só para os Bayesianos, basicamente aquele ali é para todo classificador que precisa da inversa da matéria de covariance, precisa calcular a inversa da matéria de covariance. Esse que eu vou falar agora é genérico, basicamente serve para qualquer classificador, que é o seguinte, quando eu tenho um número de atributos muito grande, e o número de amostras não é tão grande assim, eu tenho uma espécie de dispersão entre as classes, fica difícil achar a similaridade entre os objetos da mesma classe, então tem aqui, eu tenho uma espécie de perda da similaridade entre os objetos da mesma classe, e a morte de classe, a gente pode parecer similares, como assim professor? Seria como se fosse assim, eu tentei visualizar aqui, vou mostrar primeiro isso aqui, vamos supor, a gente sabe que o vetor de atributos é um ponto em um espaço nidimensional, certo? Então se eu tenho 100 atributos, eu tenho um espaço r elevado a 100, r100, né? Então, eu vou dizer aqui, o hipervolume, que seria o, digamos assim, o RN, cresce exponencialmente com a adição de novos atributos, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer, vamos supor que eu tenho um atributo, um atributo discreto, tá? Eu tenho um atributo com 10 possíveis valores, 1 a 10, por exemplo, só um atributo, então eu tenho 10 possíveis objetos, 10 possíveis amostras, amostra vai ser 1 a 10, agora eu tenho 5 atributos, também com 10 valores possíveis, 5 atributos numéricos de 1 a 10, por exemplo, agora eu já tenho 10 elevado a 5 possíveis objetos, olha como aumentou, eu já tenho 100 mil possíveis objetos, agora vamos supor que eu tenha 10 atributos, ou 15 atributos, cada um tem 10 valores possíveis, agora eu já tenho 10 elevado a 15 possíveis objetos, é um número absurdamente grande, 10 elevado a 15 é muito grande, é 100 mil vezes 100 mil vezes 100 mil, tá? Então quando você começa a aumentar demais o número de atributos, o número de valores possíveis, o espaço em que os atributos podem, o número de possíveis objetos, possíveis amostras, começa a crescer demais, começa a ficar um espaço redimensional muito grande, certo? Aí às vezes fica difícil, mesmo objetos semelhantes ficam muito distantes uns dos outros, isso pode, não necessariamente, mas pode dar um desempenho ruim, não é uma coisa, uma regra que sempre vale, mas pode piorar, certo? Isso que eu falei para o discreto, você pode entender, mas vale porque é que eu posso dar número, vale para o contínuo também, se eu começo a aumentar demais a dimensão, eles começam a ficar muito espaçados, objetos, as amostras tornam muito espaços e pouco similares, os objetos começam a ficar muito distantes uns dos outros, principalmente de classificadores do tipo de distância, tipo KNN, eles começam a ficar muito distantes, todos parecem meio que equidistantes uns dos outros, está todo mundo tão distante uns dos outros, que todo mundo parece longe, a não ser que os atributos sejam muito bons mesmo, isso aqui que eu estou falando, aquilo que eu falei, do small size, isso aqui é uma regra fixa, eu tenho que ter N maior igual a N, tenho que ter, obrigatório, tá? Esse aqui não, é um problema mais, digamos assim, fluido, digamos assim, pode dar problema, pode não dar, alguns classificadores sofrem mais com isso, outros não sofrem tanto, pode acontecer mesmo de não dar problema, se os atributos forem muito bons, atributos realmente são excelentes, aí pode não dar problema, mas pode dar, entendeu? Pode acontecer e pode não acontecer, tá? Aqui eu tentei fazer uma... eu peguei essa figura aqui, não é uma anunciação muito boa, porque é R3, eu estou falando de dimensões altas, isso normalmente ocorre com dimensões muito altas, não é só com dimensões da R3, é com dimensões muito elevadas, mas não dá para a gente visualizar aqui uma dimensão muito elevada, né? Então eu tentei colocar o R3 só para mostrar, seria isso, pontos muito próximos, acabam ficando distantes, mesmo eles sendo próximos, esses dois azuis aqui acabam ficando distantes, mesmo sendo a mesma classe, digamos assim, mesmo sendo próximos, não, mesmo sendo a mesma classe, tá? Então é isso, ocorre uma espécie de dispersão, pode acontecer, não é que sempre acontece, pode acontecer uma espécie de dispersão dos elementos de uma mesma classe, mesmo que... pode acontecer essa dispersão quando um atributo é muito elevado, certo? A não ser que os atributos sejam muito bons mesmo, tá? Certo? Isso ocorre às vezes mesmo quando os atributos são... Ah, enfim, é isso, tá? Ok? E um outro problema que pode acontecer, se eu já mencionei, é ter atributos irrelevantes ou correlacionados, né? Isso eu já mencionei, logo no começo da disciplina, se você tem atributos irrelevantes, eles não vão ajudar na classificação e podem só piorar, dispersar as classes, como eu falei, a nuvem fica muito longa, ou atributos correlacionados também, atributos correlacionados é um atributo muito parecido com o outro, certo? São atributos que basicamente dizem a mesma ideia, dão a mesma informação, então eles são importantes, podem ser importantes, mas bastava um, digamos assim, ou precisava os dois, tá? E começar a inserir esses atributos correlacionados, você pode piorar também por conta desses problemas que eu acabei de mencionar, ou do small size sempre um problema, ou porque ficou muito atributo e a classe dispersou, aquela nuvem, aquela nuvem daquela classe ficou muito grande, muito dispersa, tá? E isso é ruim, é bom que a nuvem esteja próxima, tá? Eu vou pegar essa figurinha aqui, ó, que diz assim, de um modo geral, o desempenho de classificador pode se degradar a partir de determinados atributos, mesmo até que eles sejam úteis. Pode acontecer, não é que sempre acontece, deixa claro isso, pessoal. Pode acontecer, não é sempre, tá? Não é sempre que quando você tem um atributo grande vai dar ruim, às vezes dá bom, mas pode acontecer de dar ruim, tá? Ok? A gente vai ver isso com calma aqui, tá? Então, às vezes acontece isso, você aumenta o número de atributos, ele melhora, melhora, depois começa a piorar, né? Isso aí pode acontecer. E é bem comum, não é raro não. Tá? Então, como é que a gente vai ter isso? A gente faz técnicas para reduzir a dimensão dos postos características, para redução de dimensionalidade, a gente vai diminuir o número de atributos, só que a gente vai fazer isso sem eliminar a informação útil. A ideia é reduzir o tomando de vitória de atributos, sem descartar os atributos que são importantes para a separação das classes, certo? A gente chama isso de redução de dimensionalidade. A gente pode fazer isso de duas formas, ó, como está aqui, ó. Tem basicamente duas formas, que é, eu posso selecionar atributos, que eu costumei de seleção de atributos, tá? Eu vou selecionar alguns atributos. Alguns atributos não vão entrar e outros vão, certo? Isso é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é você cria novos atributos, você transforma os atributos, certo? Seria transformação de atributos, tá? Tipo, no fundo, o que o LDA faz? O LDA lembra que ele é uma transformação de atributos? Pois é, então, algumas tags selecionam atributos, esses aqui vão e esses não vão, esses são ruins, esses atributos não vão participar. E outras técnicas, elas fazem uma transformação dos atributos. Ou seja, eu tenho 100 atributos, eu transformo esses 100 atributos em 50, por exemplo. Mas nenhum desses 50 é igual a nenhum dos 100. Todos esses 50 atributos são transformações dos 100 atributos. Você meio que junta os atributos, vai juntando os atributos e faz as coisas com o número menor de atributos. Tem essas duas abordagens, tá? Eu vou começar falando da seleção de atributos, certo? Vou falar da visão geral, algumas técnicas. E depois eu vou falar dessa criação de novos atributos, certo? Em particular, eu vou falar de uma técnica chamada PCA, que é PCA, assim, para Principal Componente de Análise, que é Análise de Componentes Principais, tá? Então, eu vou primeiro falar dessa seleção de atributos, depois eu falo de PCA, tá? E isso não só nesse vídeo daqui, ao longo de três vídeos, tá? Ok? Principalmente esse PCA é uma técnica muito relevante, muito importante. E demora um pouco para falar sobre ela, tá? Ok? E essa parte de redução de dimensionalidade, é uma parte bem importante no sistema de classificação. É bem relevante isso, tá? É, não é um detalhezinho, não. Assim, você consegue, nem sempre você consegue melhorar, mas, mas, você, muitas vezes, você consegue melhorar, tá? Pelo menos na minha experiência pessoal, é muito frequente você conseguir melhorar a classificação usando o tag de seleção de atributos, tá? Mesmo que você não consiga melhorar, se você só mantiver ali, como eu falei, isso já ajuda na complexidade, tá? Como eu coloquei aqui, ó. Você pode melhorar a eficácia quando você faz a seleção de dimensionalidade, não necessariamente você melhora, mas você pode melhorar. Você melhora a eficiência computacional dos algoritmos, ou seja, mesmo que eu apliquei uma tag de redução de dimensionalidade, não melhorei, ficou igual ao desempenho do classificador, mas eu diminui de 200 atributos para 100. Então, só aí eu já estou melhorando muito a complexidade do meu algoritmo, vai ser um algoritmo mais rápido. Porque esses algoritmos, em geral, quanto maior o tamanho do vetor de entrada, mais complexo ele vai ser. Então, assim, na pior das hipóteses, em geral, você consegue, pelo menos, melhorar a complexidade computacional, tá? Outra vantagem é reduzir o tamanho necessário da amostra, que é aquele caso do LDA lá, né? Você, por exemplo, se eu reduzi de 200 para 100, antes eu tinha que ter 100 amostras, ou de cada classe, ou no total, dependendo da tag que você usa. Agora, se eu reduzo para 100, agora eu preciso só de 100 amostras. Você acaba reduzindo o tamanho que você precisa da amostra, tá? Então, se você não tem uma base de dados muito grande, então, eu vou isso se torna super importante, porque se você tem uma base de dados, sei lá, com 60 amostras, e você estava querendo usar, sei lá, 50 atributos, ou 70 atributos, você não vai conseguir. Ao fazer outra reação de dimensionalidade, você consegue. Reduz para 30, por exemplo, e aí você consegue usar essa amostra de 60, enfim, ok? Deixa eu ver se tem um negócio aqui que eu lembrei de falar também. Tem outra coisa também que eu falei, é que eu não esqueci de colocar aqui, vou ver quais os atributos mais relevantes. Então, isso aqui é particularmente útil nessa abordagem aqui, seleção de atributos. Às vezes você faz uma seleção de atributos e ela em si só já é relevante, porque você quer saber, não apenas a classificação, o classificador, mas você quer saber quais os atributos mais relevantes. Olha, esses atributos foram mais relevantes do que aqueles. só isso, às vezes, já é uma informação muito importante, né? Por exemplo, eu já trabalhei com alunos meus, por exemplo, com prevenção do autismo, prevenção não, estimação do autismo, né? Você dá as informações, presta o formulário e o classificador vai dizer se aquela criança provavelmente tem autismo ou não, enfim. E aí, só em você selecionar os atributos, você vai dizer quais os atributos que mais influenciam para o autismo, entendeu? Ou, sei lá, qualquer outra doença. Você consegue selecionar quais os atributos que são mais relevantes para aquela doença. Isso é muito importante. Você vai dizer quais são os fatores que mais pesam. Então, a seleção de atributos em si, ela já é por si só relevante em muitos casos, né? Em outros, não. Em outros, você está interessado só em classificar, não quer saber qual o atributo mais importante, quer só classificar. Mas, em outros casos, você sim quer saber quais os atributos que são mais relevantes, tá? Isso é principalmente aqui, seleção de atributos. Bom, então, já que a gente já falou aqui do grosso modo, do que é maldição de dimensionalidade, tá? Eu vou entrar na visão geral do que é seleção de atributos. Vou começar com seleção de atributos, depois eu vou para aquelas técnicas de transformação de atributos. Então, aqui, a gente vai ver, são técnicas que vão selecionar os atributos existentes, certo? A gente não vai transformá-los, certo? A gente, ó, está aqui os atributos originais, e eu vou escolher alguns e descartar alguns. Mas esses que eu selecionar, eles vão para o classificador do jeito que eles estão, eles já estão na forma apropriada, eu não vou transformar os atributos, certo? Então, esses aqui vão entrar e outros não vão, tá? Existem, por exemplo, tem um grande número de técnicas, existem muitas técnicas para isso, tá? Para se fazer isso. Eu não vou falar de todas elas, eu vou dar uma visão geral, certo? De como é que essas técnicas funcionam, tá? Elas têm diversos critérios, eu vou falar um pouco disso, tá? Uma visão geral. Depois, eu vou me focar em três técnicas, tá? Na verdade, uma delas a gente já viu, certo? Eu vou falar qual que a gente já viu, certo? No fundo, no fundo, a gente já viu uma delas, tá? Então, eu vou falar, basicamente, de duas que são bem simples. A gente vai ver visão geral das técnicas, depois a gente vai ver três técnicas de seleção de atributos e a gente encerra esse vídeo, tá? E essas duas técnicas de a ver são bem parecidas, sabe? Enfim, de uma forma geral, o que acontece, já entregando logo o jogo aqui, essas técnicas todas, você, de alguma forma, você ordena os atributos de acordo com algum critério, com a sua relevância. Você vai ordenar de acordo com algum critério quais são os bons atributos, melhor para o pior, certo? Segundo algum critério aí que a gente vai ver, tá? De discriminação, que a gente chama, né? Que são os critérios que separam bem os dados, tá? Então, de alguma forma, a gente vai ordenar esses dados e vai pegar um subgrupo desses dados, um subconjunto desses dados e vai testar se deu bom. Obviamente, a gente vai pegar os melhores e descartar os piores, né? Aí, a gente depois testa. Ah, vamos testar agora. Vamos supor que eu tenho 100 atributos, eu ordenei os 100 atributos. Vou pegar os 10 melhores, agora os 20 melhores, depois os 30 melhores e assim vai. E, grosso modo, é essa a ideia. Vou botar aqui uma visão geral dessas técnicas. Uma técnica de seleção de atributos, repito, não estou transformando atributos, estou só selecionando atributos, tá? Eu estou naquele grupo de técnicas, nesse vídeo de hoje, né? Em que eu não transformo atributos, eu só seleciono alguns atributos e descarto outros. Então, como é que ela é feita? Em geral, eu tenho isso. Eu tenho o conjunto original de atributos. Eu vou selecionar alguns atributos. Eu vou selecionar um subconjunto de atributos, que é um subconjunto candidato, que eu vou chamar isso, de acordo com algum critério, que existem alguns critérios, que eu vou falar deles. Aí, eu pego esses dois subconjuntos, certo? Aliás, esse subconjunto que eu gerei, e eu vou testar se ele é um bom subconjunto, de acordo com alguns critérios também. Eu vou basicamente falar quais são os critérios de gerar os subconjuntos e quais os critérios de avaliar os subconjuntos. É basicamente o que eu vou falar aqui na sequência, tá? Então, eu vou gerar alguns subconjuntos e vou ver se eles são bons ou ruins. Basicamente, é isso, tá? Então, critério de parada, isso aqui é bem simples. Na verdade, enfim, eu vou falar também de descrever de parada. E aí, quando eu achar que eu estou satisfeito com esse subconjunto de atributos, eu jogo para o classificador. Isso aqui, basicamente, esse último bloquinho, eu não vou falar dele, não. A avaliação do resultado é basicamente jogar esses atributos no classificador. Pronto, terminei. Jogo no classificador, esses atributos, tá? Então, eu vou falar aqui rapidamente desses três subblocos aqui, tá? Primeiro, critério de parada, que é o mais simples, certo? Como é que, assim, eu vou deixar para depois isso aqui, tá? Vou falar primeiro da seleção dos subconjuntos, certo? Ou seja, eu vou gerar subconjuntos e depois eu vou testar se esses conjuntos de atributos são bons. Como é que eu gero esses subconjuntos? Existem, mais uma vez, aqui é só a visão geral, tá? Então, existem algumas tags de você gerar subconjuntos candidatos para avaliação. Ou seja, eu vou gerar, eu tenho 20 atributos, eu vou gerar um subconjuntos desses atributos e vou ver se esse subconjunto é bom. Então, eu estou chamando de subconjunto de candidato, certo? Aí você vai, assim, em geral, como é que você vai testando esses subconjuntos? Tem três abordagens. Você pode começar, tipo, sem nenhum atributo. Eu começo com um atributo, na verdade. Nenhum exagero, um atributo, né? E vou adicionando atributos. Eu vou adicionando, adicionando, tá aqui, ó. Eu posso começar sem nenhum atributo, de repente eu vou adicionando atributos, adicionando atributos, até o momento que, opa, tá bom aqui, certo? Eu posso fazer o contrário, a gente chama de forward, essa estratégia. Eu posso fazer o contrário, eu começo com todos os atributos e vou removendo atributos, certo? Eu começo com todos os atributos e vou removendo os atributos que são ruins, logicamente. Na primeira abordagem, eu vou adicionando os primeiros que são bons. Na segunda, que eu começo com todos, eu vou removendo os que são ruins, certo? Ou existem técnicas que são uma mistura disso. Você começa com nenhum, aí vai adicionando, depois remove, tá? Ou existem técnicas que fazem um subconjuntos aleatório, que vão pegando aleatoriamente vários atributos e vão adicionando, removendo, fazendo as duas coisas, enfim. Grosso modo, essa é a ideia. Ou você começa com nenhum, ou com todos, ou com um subconjuntos aleatório, e aí fica adicionando e removendo atributos e vai vendo se está bom, se melhorou, piorou. De acordo com algum critério também, certo? E como é que você vai testando esse subconjunto? Tem três formas aqui, ó. Três formas de você ir testando subconjuntos, certo? Que é completo, que você testa tudo, heurístico e aleatório. Como é que é isso? Tá? Então, eu vou falar agora dessa abordagem completa, que é... Como é que eu vou gerar os subconjuntos? E essa abordagem completa seria o seguinte, aqui, ó. As três maneiras, a primeira delas é o completo, tá? Então, como é que é o completo? O completo são todas as técnicas que, de alguma forma, testam todas as combinações de subconjuntos. Todas, todas. Tá? Então, essas técnicas são as melhores. Por exemplo, se eu tenho três subconjuntos, três atributos, vou dar um exemplo bem facinho. Três atributos significa que eu vou testar todos os possíveis subconjuntos de atributos. Eu vou testar os três subconjuntos, eu vou testar dois... Eu vou testar o F1, F2, depois o F1, F3, depois o F2, F3. Depois eu vou testar o F1, F2, F3 sozinho. Testando todos esses seis subconjuntos de atributos, eu testei todos os possíveis subconjuntos. Eu vou poder saber quem é o melhor subconjunte, porque eu tô testando todo mundo, tá? Se eu tiver quatro subconjuntos, quatro atributos, desculpa, eu vou testar o atributo 1, 2, 3 e 4. Depois eu vou testar 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Depois 2 com 3, 2 com 4. Depois 3 com 4. Depois eu vou testar 1, 2, 3. Depois 1, 3, 4. Depois 2, 3, 4. E assim vai. Depois 1, 2, 3, 4. Enfim, eu testo todas as possíveis combinações de subconjuntos e vejo qual é a melhor, tá? Essa aí, obviamente, é o tipo de técnico. Tem algumas técnicas assim. Dependendo do tipo de critério que você usa pra ver se o subconjunto é bom ou ruim, certo? Tem alguns que usam um critério, outros que usam outro critério, tá? Eu tô falando só desse bloco aqui, ó. Só desse bloco, tá? Então, dependendo do critério de avaliação que você usa, você teria diversas técnicas, tá? Obviamente, esse aqui é o tipo de abordagem que dá o melhor resultado. Mas é a mais complexa. Porque, normalmente, é impraticável você fazer isso, certo? Essa abordagem, ela costuma ser impraticável no de atributos altos, certo? Eu dei aqui um exemplo. Se eu tiver 40 atributos, se eu quiser selecionar 5 dentre os 40 atributos, eu tenho 658 mil combinações de atributos, certo? Então, é muita coisa. Esse tipo de abordagem, enfim, é muito complexa, tá? Então, existe uma outra abordagem. Em vez de sair testando todo o subconjunto pra ver quem é o melhor, eu faço uma heurística. Pra quem não sabe o que é heurística, heurística é alguma técnica baseada em alguma lógica, mas que ela não otimiza nada, assim. Ela não é baseada numa função, olha, isso aqui é ótimo, eu dou o melhor resultado, certo? Não é baseado, porque, assim, em geral, quando a gente vai fazer as coisas em engenharia, a gente otimiza, eu acho um ponto ótimo, né? O melhor resultado. A heurística é uma outra ideia, é um subótimo. Você não vai otimizar no sentido de achar realmente o melhor valor baseado em raciocínios, em lógicas, tá? Isso é uma heurística, é um algoritmo baseado em lógica, que não vai achar o ponto ótimo, é um subótimo, tá? Então, existem algumas técnicas que usam essa heurística pra selecionar... Eu não vou testar todos os subconjunos de atributos, só alguns, baseados em alguma lógica. Professor, dá um exemplo. Não, a gente não vai ver aqui, isso é muito complexo, é muito complicado de entender, é só dando uma visão geral, certo? Ou seja, em vez de eu pesquisar em todos os possíveis subespaços, eu pesquiso só em alguns, de acordo com alguma lógica que eu criei. De acordo com alguma lógica, eu pesquiso só em alguns. Não vamos ver nenhum exemplo desse aqui, que ele é mais complexo, certo? Só pra dizer, esse tipo de técnica, eu não testo todos os subconjuntos, né? Ele é menos complexo, porque eu não vou testar todos os subconjuntos, mas eu tenho um desempenho subótimo. Tem alguns subconjuntos de atributos que não vão ser testados, então você pode deixar passar alguns subconjuntos de atributos que era o melhor subconjunto, né? Então, é menos complexo, pode não ser melhor, certo? E tem uma outra abordagem, que é sair escolhendo aleatoriamente, certo? Você vai aleatoriamente escolhendo o subconjunto de candidatos e, enfim... E no final das contas, é... Seleciona o que deu melhor. Você vai testando aleatoriamente e seleciona o que deu melhor, tá? Então, essas são as três formas, certo? De você ir gerando esse subconjunto de testes, certo? Você começa com todos os subconjuntos, com nenhum subconjunto, certo? Ou com uma amostra aleatória do subconjunto e vai adicionando, removendo, de acordo com alguma lógica. Pode ser a lógica de sair testando tudo, pode ser a lógica de testar alguns, de acordo com alguma heurística, ou pode ser a lógica de testar aleatoriamente, adicionando e removendo aleatoriamente, tá? Ok? Então, essa é a visão geral. E aí, depois que você vai... Depois que você gerou cada subconjunto desse que você gera, você vai testar se ele é bom ou ruim, certo? Então, existem alguns critérios. Mais uma vez, estou só dando uma visão geral aqui. Existem alguns critérios para você dizer se um subconjunto é bom ou ruim, tá? Ele determina se esse subconjunto é relevante, se ele é bom, um subconjunto bom ou não. Tem cinco possíveis tipos de critérios. Não precisa colar esse tipo de coisa, quero só que vocês entendam a ideia, tá? Mais uma vez, o que vocês vão precisar mesmo é saber as técnicas que eu vou falar já, já. Aqui é só a visão geral, tá? Então, tem cinco tipos de critérios que eu posso usar para saber se os atributos, se aquele subconjunto de atributos é bom ou não. O primeiro tipo de critério é baseado em distância. Por exemplo, distância euclidiana. Seria basicamente o seguinte. Eu tenho um subconjunto de atributos, mas dentro de uma mesma classe, esses atributos estão muito distantes. Os pontos estão muito distantes. Como assim? Eu tenho dois pontos na mesma classe, que eles estão muito distantes. Mas estão muito distantes só por causa de um atributo, entendeu? Como se fosse assim. Deixa eu colocar aqui, para vocês entenderem. Imagina que eu tenho aqui dois atributos, tá? Vou colocar aqui o meu desenho no paint, aqui. Eu tenho dois atributos. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar aqui um pontinho de uma classe. Opa, peraí. Deixa eu apagar aqui, ficou horrível. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui um pontinho de uma classe. E esse pontinho que faz parte da mesma classe, ó. Mas eles estão longe um do outro, né? Mas eles estão longe... Ops. Eles estão longe só por causa... Só por causa desse atributo aqui, o atributo 1, que é esse atributo horizontal. Você vê que o atributo 2, eles são super parecidos, né? No atributo 2, no vertical. No 1, aqui o eixo Y, eles são super parecidos, né? Esse atributo no eixo X, é que eles são distantes. Então, eu posso dizer, ah, esse atributo X está ruim. Porque os pontos da mesma classe não é para estar muito longe um do outro. O ponto da mesma classe é para estar perto um do outro. E esse atributo X aqui, ó, ele está dispersando muita classe. Ele baseia um exército. Esse atributo X é dispersando muita classe. Eles estão muito distantes. Então, eu vou descartar esse atributo X, tá? Seria essa abordagem que eu chamei de distância aqui. Baseado em distância euclidiana, por exemplo. Existem aspectos baseados em informação, em entropia, por exemplo. Que seria tipo aquilo que a gente viu em árvore de decisão. Na verdade, quando eu falei que a gente já tinha visto na técnica, é árvore de decisão. A árvore de decisão, no fundo, ela já seleciona aquele processo de poda. Ela vai selecionando de acordo com a entropia. Se vocês não lembram, voltem lá em árvore de decisão e reestudem em árvore de decisão, tá? Mas só relembrando, pra quem não lembra, na árvore de decisão, a gente ordena os atributos de acordo com a entropia. E pega os atributos que tem maior entropia e coloca eles primeiro, né? E aí vai... e assim vai. E no final a gente faz a história da poda. Isso já é uma seleção de atributos. Com baseado em entropia. Se já está selecionando quais são os melhores e quais são os ruins, eu estou descartando. Isso, de certa forma, já é uma seleção de atributos. Baseado em entropia. Tal como a árvore de decisão faz, certo? Se você não está animado, vamos lá e relembra a árvore de decisão, certo? Existem técnicas baseadas em dependência, ou seja, baseadas em correlação, certo? Basicamente é... Eu olho a correlação entre o atributo e a classe, certo? Em geral, um bom atributo tem que ter uma alta correlação com a classe que ele pertence, tá? Se um atributo não tem correlação nenhuma com aquela classe, provavelmente é um atributo ruim. Então, algumas técnicas são baseadas no coeficiente de correlação do aquele atributo com aquela classe. Se eu tiver uma correlação baixa, ele vai ser um atributo ruim. Aí eu descarto, tá? E, por fim, existem técnicas baseadas em consistência. Como é isso, baseado em consistência? É baseado no seguinte. Se tiver atributos que são... Tem atributos que, às vezes, são... Não são consistentes um com o outro. Ou seja, um está dizendo uma coisa, o outro diz outra, entendeu? Então, basicamente é isso. Tem atributos que, às vezes, eles... Como é que eu posso dizer? Eles se contradizem. Pronto. Às vezes, tem atributos que se contradizem, né? É um atributo que diz... Ó, aquele atributo está dizendo para eu ir para aquela classe. Aquele atributo está me dizendo para eu ir para aquela classe. Aí, se tiver atributos fazendo isso para muitas amostras, eu posso descartar esses atributos. Eles estão se chocando. É o que chama de consistência. Um atributo me leva para uma direção, outro atributo me leva para outra. Chama de consistência, tá? E, por fim, eu posso usar como critério de escolha se os atributos são ruins. A próxima classificação. Eu pego esses... 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 Conjunto de atributos aqui, eu testo no classificador e vejo a taxa de erro. Entendeu? É isso. Então, esse é o mais simples de entender. São esses quatro... Esses cinco tipos de critérios. Basado na distância. Se é um atributo que está fazendo com que os pontos fiquem muito distantes, ele é um atributo ruim. Informação. Se aquele atributo tiver uma entropia muito ruim e tal, como a gente viu lá em árvore de direção, é um atributo ruim. Se é um atributo... No terceiro caso, se é um atributo que tem um correto diferente com relação muito pequeno com a classe, é um atributo ruim. Na quarta, se for um atributo que é inconsistente com outro atributo, se está se chocando. Um atributo que me diz para ir para uma classe, outro atributo que me diz para ir para outra. É um atributo ruim. E, por fim, eu posso testar os atributos com base na taxa de erro. Se é um atributo que diminui a taxa de erro, é um atributo ruim. Certo? Então, vocês provavelmente devem estar pensando se esse último aqui é o melhor de todos. Porque, no final das coisas, o que eu quero é sempre melhorar a classificação. É, de fato, esse aqui é o melhor de todos. É o melhor de todos os atributos... É, critérios que eu posso utilizar. Lembrando, esses aqui são os critérios aqui desse bloco. Critério de avaliação. Tá? Certo? Então, esse aqui é o melhor, mas é o mais complexo. Todos esses aqui... Por que é o mais complexo? Todos esses quatro aqui eu chamo de Filter Methods. Certo? E esse aqui eu chamo de Wrapper Methods. Filter Methods, aqui, ó. Ele escolhe... A vantagem do Filter Methods é a simplicidade. Certo? E o fato... Porque ele não depende de qual classificador você está usando, ó. Eu escolho os atributos independente do classificador. Certo? Eu exploro alguma característica do conjunto de treinamento, alguma dessas quatro características. E eu tenho a menor complexidade. Por quê? No Wrapper Methods, ó. É o critério de avaliação, a taxa de erro e a escolha dos atributos depende do classificador. Então, ele é mais complexo. Como assim? Significa que no Filter Methods, eu escolho os meus atributos que eu vou utilizar independente do classificador. Porque esses atributos são os melhores. Pô, vamos usar agora... Não depende do classificador. E nesse Wrapper Methods, que é o último tipo aqui, eu dependo do classificador. Porque a todo momento eu estou testando aquele subconjunto no classificador. Então, esse Wrapper Methods depende do classificador. Então, se eu estou dizendo que eu achei nos Filter Methods, eu achei um conjunto de atributos que é o melhor, ele vai ser melhor independente do classificador. De acordo com o meu critério, ele é o melhor dependente do classificador. E já no último, não. Se eu acho que esses classificadores são o melhor método aqui no Wrapper Methods, eu achei esses atributos que são os melhores, eles são os melhores para esse classificador. Para outro classificador pode dar outra coisa. Então, ele é mais específico. Ele só serve para aquele classificador. E ele é mais complexo, porque eu tenho que estar implementando o classificador o tempo todo. Cada subconjunto que eu gero aqui, eu implemento o classificador aqui dentro. O classificador, na verdade, está aqui dentro. Eu estou dentro desse loop implementando o classificador. Então, esse Wrapper Method, em geral, é muito melhor, mas ele é bem mais complexo. Eu tenho que estar implementando o classificador o tempo todo. Dentro do, para cada subconjunto que eu vou testar, eu tenho que implementar o classificador. Então, ele é mais complexo, mas dá melhor. E ele só serve para aquele classificador. Se eu tiver um outro classificador, eu tenho que fazer de novo o processo. Ao contrário do filter que ele seleciona os atributos, genericamente, dependendo do classificador. Aqui eu coloquei aqui essas duas figurinhas. Só para dizer, no filter approach, eu faço aqui, eu avalio a seleção e depois eu classifico. Aqui seria bem simplificado. Eu tenho um conjunto, eu seleciono, avalio, que é um diagrama mais simplificado do que aquele. Aqui eu só optei para dizer que o classificador está aqui dentro. O classificador faz parte do método de seleção de atributos. Só para dizer, ele está aqui dentro, o classificador. Ele é mais complexo. Ele é melhor, porém, mais complexo. Ok? Aqui, eu tenho um... Eu tenho uma tabelinha com algumas... Com algumas características desses cinco tipos aqui, ó, de critérios e as características dele, ó. Esses quatro aqui, que são os filter methods, eles são generic, generic yes, ou seja, ele serve para qualquer classificador. Certo? Esse último tipo aqui, que é o rapid method, ele não é genérico, ele só serve para um certo classificador. Se você quiser ver onde, o classificador tem que fazer de novo, certo? Time seria complexidade, né? Esses aqui são um pouco complexos. Esse da consistência, em geral, é medianamente complexo. E o filter method, baseado na taxa, ele é muito complexo, pelo que eu acabei de falar. Compensação, esse aqui, ele é muito, muito mais preciso. Esses outros aqui, às vezes, funcionam bem e às vezes não. Certo? Por isso que ele não colocou nada aqui, ó. Às vezes, funcionam bem, às vezes, não. Essa abordagem aqui vai sempre funcionar muito bem. Porque eu já estou deixando aqui taxa de erro. Então, eu sempre escolho a taxa de erro maior. Então, isso sempre vai me dar maior taxa de erro. Certo? Em relação a taxa de erro, esse aqui é o melhor. Esses outros aqui podem funcionar muito bem ou pode não. Então, vai depender da questão complexidade versus desempenho. Tá? Pode significar que um desses aqui vale a pena. Porque ele pode acontecer de funcionar bem e com complexidade muito menor. Certo? Está aqui alguns tipos de técnicas. Não vou falar delas. Não vou falar, como eu falei, só de três técnicas, né? Só para vocês verem, ó. Que eu posso escolher um tipo de medida de avaliação, ó. Esse sub-bloco aqui, ó. Critério de avaliação. Que tem esses quatro tipos, cinco tipos aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Measures, né? Que são as medidas de avaliação. E geração, né? Que é esse bloco aqui, ó. Da geração dos atributos, certo? Eu disse que tem três abordagens para gerar os atributos, né? Que é o completo, o heurístico e o aleatório. Aí está aqui, ó. Completo, o heurístico e o aleatório, tá? Então, você pode brincar e gerar vários tipos de técnicas. Eu posso ter uma técnica baseada em distância euclidiana, em que eu teste todo mundo. É o algoritmo branch inbound, que é um algoritmo bem conhecido. Eu posso basear, eu posso criar um mesmo aqui, ó. Ah, eu vou escolher aleatoriamente baseado em distância euclidiana. Ou eu posso dizer, não, eu vou testar todos, mas baseado em dependência, em correlação. Está aqui. Eu posso criar, entendeu? Então, escolhendo o tipo, a forma como você vai gerar, se você vai testar todos os subconjuntos, um subconjunto aleatório deles, subconjuntos aleatórios, ou uma heurística para gerar os subconjuntos, e ao mesmo tempo você escolhe uma medida de avaliação, uma das assim, que você tem várias técnicas possíveis. Entendeu? Várias técnicas. O que a gente vai estudar aqui, no próximo vídeo, não vou nem falar esse vídeo, já está ficando muito grande, a gente vai ver essas duas técnicas aqui, ó. Certo? E vai ver a outra baseada em formação, é essa aqui, ó. A gente vai ver essas três técnicas aqui. As outras, que são as mais simples, eu selecionei as mais simples para vocês. Tá? São bem intuitivas, certo? Então, é só para dizer que, dependendo da forma como você escolhe, quais subconjuntos você vai testar, se são bons ou ruins, certo? É o que diz isso aqui, ó. É o que diz essa aqui. E que critério você vai usar para dizer se esses subconjuntos são bons ou ruins, esses atributos são bons ou ruins? É isso que diz essa parte aqui. Então, baseado nisso, você tem diversos tipos de técnicas de seleção de atributos, tá bom? Então, com isso aqui, a gente termina a visão geral, e no próximo vídeo, a gente vai ver esses três métodos aqui de seleção de atributos, certo? Deve ser um vídeo curto. Então, um abraço.